Boa tarde, senhoras e senhores. Dou-lhes as boas-vindas ao painel 2, Perspectivas para o Brasil. Falar sobre perspectiva no Brasil não é possível sem olhar o passado. O apelido Brasil, um país do futuro, é usado há mais de 70 anos. Esse futuro, que nunca chega, deve-se ao fato da crença errônea do cidadão brasileiro esperar que do Estado virão as respostas. Se as reformas já eram necessárias no passado e foram pautas de todas as eleições nos últimos 20 anos, hoje existe um esgotamento do modelo atual das políticas adotadas. Reformas políticas, tributária ou da Previdência são temas que requerem atenção há décadas. Não há mais espaço para privilégios e capitalismo de compadril. Não há caminho mais certeiro para ser o país do futuro do que remediar o passado. Só renovaremos nossas expectativas quando entendermos que a mudança, enquanto sociedade, virá dos indivíduos, empreendedores e não do Estado. Ao Estado, não lhe convém a eficiência, pois as respostas que a sociedade busca esvaziam a função dele. A definição de um cenário positivo para o Brasil nos próximos anos depende das reformas necessárias, que minimizem a intervenção estatal e aumente a liberdade dos indivíduos, como, por exemplo, a eliminação das reservas de mercado e subsídios, a diminuição da carga tributária e a redução das barreiras tarifárias. É a partir daí, senhores, que podemos falar em produtividade e competitividade com o restante do mundo. Sem fazermos o dever de casa, não há perspectiva para chegarmos ao Brasil do futuro. A receita é clara e os exemplos bem-sucedidos são conhecidos. Em 2019, para chegarmos ao Brasil do futuro, convido a todos a fazerem as lições do passado. Convido ao palco, agora, a advogada e presidente do Livres, Helena Landau. Maílson da Nóbrega, economista e ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda. José Olímpio Pereira, presidente do Banco Credit Suisse Brasil. E para moderar, o jornalista William Wack. Aplausos. 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 que delícia o microfone com o logo da Jovem Pan que eu adoro, deixa eu dizer em primeiro lugar eu, cara, eu sou da época de Osmar Santos é na cabine com ele, Cândido Garcia minhas homenagens já nos deixou Faustão, um monte de gente que eu aprendi a gostar na Jovem Pan adoro a Jovem Pan em primeiro lugar agora eu adoro muito mais ainda ver com quem eu estou falando dá para estragar essa cenografia, iluminar a plateia um pouquinho aí, agora sim, agora outra coisa pessoal, muito boa tarde a vocês vocês vão notar que a gente está com uma certa dificuldade em começar esse painel por causa da palavra perspectiva ninguém conseguiu ver uma até agora eu estou começando com uma piada porque nesse tipo de situação os participantes sempre perguntam para o moderador o moderador tem a posição mais tranquila do mundo nisso daqui eu passo a bola e eles que se virem para fazer o espetáculo e aí eles falaram, William, a gente vai começar por onde? eu falei, não tenho a menor ideia onde a gente vai isso é para vocês relaxarem um pouquinho um tema desse perspectivas para o Brasil diante das eleições que nós estamos enfrentando agora é essencial a gente discutir que perspectivas se colocam dependendo dos cenários que se desenham então no fundo o que nós estamos fazendo aqui ou pretendemos fazer aqui com vocês nesses minutos que começa a contar a partir de A agora tudo que eu falei antes foi off a partir daqui é on alô, alô, colegas na rádio, ok? comutando agora a transmissão o que foi antes é brincadeira, é só tiração de sarro depende de uma análise de risco que é o que a gente está fazendo aqui o que vocês se arriscam a fazer aqui no fundo Maílson, nessa hora quem olha para o apresentador se ferrou você quando você é colocado como você está sendo agora diante da questão perspectivas 2019 com qual possibilidade básica você inicia o que você raciocina a respeito da economia brasileira em, nós estamos falando seis meses de prazo olha, William, eu raciocino em termos de desafios nesse sentido nós vamos ter desde a redemocratização as eleições mais importantes do período porque podemos ir para um processo de retomada de reformas ou para um retrocesso com ideias do além então eu diria que o próximo presidente da república tem dois desafios básicos o primeiro evitar a insolvência do setor público colapso fiscal porque isso nos traria de volta ao inferno inflacionário a incerteza e como a gente sabe o ambiente inflacionário é péssimo para o empreendedor porque ele não consegue fazer adequadamente o cálculo econômico assumir risco calcular riscos isso depende fundamentalmente da reforma da previdência em segundo lugar o desafio da produtividade porque sem ela não tem crescimento a produtividade é o principal fator de crescimento de um país como dizia William ou disse ou disse um economista americano prêmio Nobel de Economia Paul Krugman a produtividade não é tudo na economia mas no longo prazo é quase tudo e o Brasil está estagnado ou caindo na sua produtividade e para ganhar produtividade a gente vai precisar de outro conjunto de reformas pessoal vocês já conhecem aqui nós estamos entre amigos eu conheço o Maílson há muitos anos eu era editor de economia do jornal do Brasil lá atrás quando ele era ministro da fazenda vocês perceberam o cacuete que ele ainda tem na época dele da política ele deu uma volta na pergunta respondeu com um sujeito oculto atribuiu os problemas a quem ele ainda não disse que será o que vai enfrentar esses problemas mas eu vou tirar ele dessa zona de conforto o próximo presidente terá o seguinte desafio a situação será assim e a pergunta era quem será o próximo presidente mas a gente volta a isso Helena é sempre difícil estar primeiro obrigado pelo convite é um prazer estar com todos vocês especialmente com meus amigos Zé Olímpio e Maílson de longa data e eu estava comentando ao subir as escadas aqui que é sempre bom ter o Maurício o Maurício do lado porque ele é sempre um otimista então eu posso relativizar o otimismo do Maílson eu vejo o cenário de 2019 se o que ele colocou foi como otimista eu quero ver como é que você essa é boa eu quero ver ela relativizar o que ele disse eu estava espera que tem outra aqui a sua esquerda outra otimista na conversa anterior do Peter ele disse não podemos ser nem tão otimistas nem pessimistas eu diria que eu sou uma pessoa permanentemente apreensiva e cada vez mais angustiada com o cenário atual vejo com muita preocupação que está vindo para nós no próximo ano concordo com o Maílson que é um divisor de águas essa eleição podemos ir para uma aventura da direita um retrocesso da esquerda eu tinha começado o processo eleitoral mais otimista porque havia um certo consenso sobre a crise fiscal sobre a necessidade de reformas quando começam os programas e os debates e as conversas você vê que nos detalhes tem muita diferença entre os candidatos e não está claro para nenhum deles e nenhum dos programas como que a gente vai enfrentar a crise fiscal eu acho que a gente está num ambiente aqui de empreendedorismo então todo mundo fala de reforma de reforma reformista o estado que queremos o Brasil que queremos a gente tem candidato que quer rever a reforma do Temer outro candidato quer rever a venda dos ativos eu tenho uma proposição aqui acho que a gente devia em nome de melhorar o ambiente de negócios no Brasil e essa ladainha vamos diminuir o estado que a gente todo mundo sabe o estado não deve atrapalhar que a gente fizesse uma revisão das reformas getulistas enquanto o Brasil não acabar com a herança getulista que nós temos na economia nós não vamos conseguir chegar a nenhum lugar então assim é CLT é estatal é banco público é proteção é tutela do estado tudo isso na origem getulista então minha proposta aqui é que a gente os candidatos tenham essa pauta desfazer a influência getulista não há não há não há o que duvidar do que você oferece como diagnóstico e do que você oferece como proposta de trabalho mas se eu recupero o que o Maílson disse e sobretudo em cima de uma palavra pesada que ele usou que é se nessa perspectiva que temos a curtíssimo prazo alguém consegue resolver o problema da insolvência volta ao que você inicialmente disse manifestando a sua apreensão eu vou testar o argumento dos dois da seguinte maneira passando para você será que temos como a Helena nos oferece como digamos provocação intelectual uma encruzilhada ou retrocesso para um lado ou aventura de outro será que existe uma terceira possibilidade que é mais do mesmo olha eu eu acho o seguinte que um dos grandes benefícios do governo atual e da discussão que a gente tem tido foi o conjunto de diagnósticos que foram produzidos pelo atual governo e os avanços que a gente fez nesse sentido infelizmente a gente não conseguiu fazer todos né por circunstâncias mas fato é que eu acho que ninguém hoje disputa o fato se você for a Brasília e falar de reforma de previdência o cheiro pode não querer votar hoje na véspera da eleição que é suicídio eleitoral mas eu duvido que haja um grande contingente de deputados que dispute que ela é necessária então assim o nosso desequilíbrio fiscal a meu ver é patente e não há candidato a presidente que em sendo eleito possa buscar outro caminho alguns falam de caminhos alternativos de capitalização etc que é tudo maravilhoso muito bom mas ninguém explica como é que financia a transição então então assim eu acho que não tem saída quem quiser quem estiver lá a meu ver vai ter que fazer pode não estar falando isso agora tão abertamente mas acho que a gente sobrevive a outros telionato eleitoral mas vai ter que fazer enfim minha visão é essa outra outra questão eu acho que esse diagnóstico de que nós temos que melhorar um ambiente de negócios eu acho que também é uma coisa que está bastante se você pega a agenda de reformas do Banco Central você vê o Willan colocando lá o número de enfim cadastro positivo nota duplicata eletrônica enfim toda ele tem uma agenda extensa eu acho que isso é um baita avanço ou seja esse diagnóstico está esse diagnóstico está feito você vê discussões em cima de uma maior abertura da economia a gente escute isso com muito mais abertura hoje então eu tenho uma visão mais positiva hoje do digamos do consenso geral do que precisa ser feito e acho que dificilmente posso estar enganado mas acho que dificilmente nós vamos ter maluquices e vias alternativas no próximo governo que teremos a partir do ano que vem eu me lembro da minha época 30 anos atrás como diretor de economia de ministro da fazenda caçando boi no pasto com helicóptero eu me lembro de moratória da dívida externa e essa é uma brincadeira que eu faço sempre com os economistas os economistas eles têm uma postura filosófica em relação à história eles acham que na história existem inevitáveis foi o que você acabou de fazer assim é inevitável que a gente chegue a algumas reformas porque o cofre está vazio é inevitável dado a constatação de que o que foi feito não deu certo nos levou ao desastre que outra coisa será feita aí eu entro fazendo realmente o papel do advogado o diabo passando a pergunta para você Marilson qual é o espaço que você dá para a estupidez de decisões humanas nas perspectivas que você levanta olha eu eu não sou tão otimista nesse particular sabe relação à estupidez da decisão humana não é como disse um amigo meu você sempre pode ser surpreendido pela estupidez alguém pode ser mais estúpido do que você pensava então eu acho que tem muita maluquice circulando por aí provavelmente não vai ser objeto do governo mas tem gente dizendo para usar reservas internacionais para financiar investimento tem gente dizendo que vai reduzir o juros tributando no spread tem gente dizendo que vai resolver o problema do povo limpando o cadastro de todo de 100% dos devedores tem tudo que é maluquice aí no meio tem gente dizendo que vai chegar de uma tacada privatizar Petrobras o banco do Brasil o Eletrobras tudo de uma vez ou seja eu até acho que tem que privatizar mas uma coisa é você pensar que pode privatizar e a outra é ter a capacidade de convencer a sociedade de articular apoio político tem uma questão fundamental nisso aí que a gente tem que levar em conta na escolha do nosso candidato é que no Brasil dadas as características do sistema político governar pode ser tão mais difícil do que se eleger eleger não é chegar lá no Palácio Plonato e começar a decidir você tem que negociar com o Congresso e o Congresso próximo é muito parecido ou se não igual talvez até pior do que o atual e aí vale para parafrasear o Ulisses Guimarães que uma vez em uma entrevista a imprensa fizeram uma crítica ao Congresso e ele era o presidente da Câmara ele falou meu filho pior do que o atual Congresso só o próximo então você vai ter um presidente que tem a capacidade de entender isso de articulação alta inteligência emocional para lidar com as surpresas os ataques e assim por diante portanto as maluquices da campanha provavelmente não vão aparecer durante o período de governo mas algumas podem sobreviver na mente dos assessores do próximo presidente você foi a questão das perspectivas agora e colocou o elemento político nessa equação você evidentemente condiciona o que vem a acontecer a capacidade de articulação e entendimento como o sistema de governo brasileiro funciona que é indiscutivelmente o pior do mundo nós temos um presidente que vem legitimado por milhões de votos eleito num plebiscito e enfrenta um congresso eleito por um sistema proporcional absolutamente esdruxo que enfraquece os partidos e não garante uma representatividade razoável daqueles grupos e parlamentares que estão ali garantimos pelo nosso sistema de governo que o presidente é refém dos 308 votos que precisa do congresso congresso esse que é refém do presidente que governa por medida provisória então está programado o que quando a gente olha isso como perspectiva Helena se você olhar os programas de candidatos qualquer que sejam eles a maioria deles depende do congresso nacional para começar a governar dos 308 dos 308 temos casos de emenda constitucional mas temos casos de leis por exemplo privatização que é onde uma área que eu tenho mais familiaridade para privatizar Petrobras Branco do Brasil Caixa Econômica você precisa de lei no congresso nacional você não conseguiu passar nem a lei da Eletrobras está mais de seis meses no congresso então você precisa de uma habilidade o meu medo não são é os detalhes eu concordo plenamente com o Zé eu acho que temos um diagnóstico básico uma noção da gravidade de situações e de necessidade de reforma o problema é que vem os detalhes então vou fazer a reforma da previdência aí vou para a capitalização vai piorar o déficit ah vou resolver tudo com reservas cambiais tem candidatos de esquerda e direita dizendo que vão usar reserva cambiais faltaram a aula de política monetária 101 você tem soluções de SPC que agora dois candidatos querem limpar o nome tudo que você ouve no final do detalhe aumenta o déficit público e a maioria das decisões do que vem de fundamental dos programas econômicos depende de mudança legislativa então eu vejo com muita gravidade essa discussão essa esse desejo apesar de eu fazer parte do movimento de renovação eu vejo com muita o Livres vou fazer minha propaganda aqui tem vários candidatos na mesa eu vejo com muita preocupação essa ideia que tem que ser uma pessoa fora do sistema um outsider as pessoas que nem são outsiders são consideradas outsiders pelo contrário a gente precisa de uma pessoa com capacidade de atravessar os seis meses ou o ano que seja para dar tempo vocês tornaram difícil a próxima intervenção do Zé bastante difícil por sinal pelo seguinte vocês perceberam o que eles fizeram eles contestaram a colocação inicial dele basicamente a colocação inicial dele era a seguinte nós temos mais ou menos algumas avenidas traçadas seja pelo fato do cofre estar quebrado seja pelo fato de você supor eu tenho alguma dúvida sobretudo depois da greve dos caminhoneiros onde ficou patente que as pessoas não sabem o que é dinheiro público tenho alguma dúvida diante das pesquisas que indicam popularidade do Lula se as pessoas compartem o nosso diagnóstico Zé meu e teu de o que é que nos levou ao desastre me parece que não conseguiram fechar esse raciocínio diante disso é que o desafio ao seu intelecto é grande você sustenta o que você disse depois do que você ouviu o Maílson Helena dizer olha sustento sim e eu acho que o grande desafio do nosso próximo presidente e eu acho de uma forma geral é um desafio de comunicação eu acho que a gente todos esses governos tem tido uma dificuldade enorme em se comunicar com uma população que tem uma visão diferente a população aí eu concordo plenamente com você e na greve dos caminhoneiros eu disse assim é muito mais difícil do que eu imaginava porque ninguém tem noção de que o Estado não cria dinheiro ninguém tem eles acham que o governo cria dinheiro se o Lula roubou de alguém roubou do governo e roubou do governo entendeu então assim falta eu todo mundo fala reforma eu acho que tinha que ter uma reforma cultural tinha que ter assim um programa de comunicação não é sério tinha que ter um ministro de comunicação assim alguém o próximo governo tinha quase o nosso próximo líder tinha que ter ou ele ou alguém perto dele que é quase um evangélico um pregador desse pensamento não sério não estou brincando não desse pensamento liberal para botar na cabeça do brasileiro mais simples da dona de casa do trabalhador esses conceitos básicos que a gente já entende esse é o maior problema nosso mas aí está a natureza do desafio colocado a toa o raciocínio agora você você quando a gente quando confrontado com a necessidade de responder a um público desse aqui um público super informado e antenado quais são as perspectivas para a economia você situa alguns parâmetros que você considera razoavelmente claros em uma direção agora eu confronto os parâmetros que você colocou com isso que você mesmo decidiu com um eleitorado que não é capaz de entender o que está acontecendo com ele eu acho que um líder com uma votação expressiva que esteja convicto das suas metas do seu programa conseguirá convencer o congresso e a população a seguir no seu sentido eu 28 anos chegado dos Estados Unidos assistir um neófito na política ganhar uma eleição sequestrar a poupança de todo mundo e isso ser aprovado pelo congresso por força de enfim força da sua por conta do seu cacife já tivemos racionamento de energia cacife político etc então assim ele acabou mal mas aquilo mas aquilo foi uma má ideia mas ele conseguiu convencer o congresso a população etc a apoiar o que mostrou-se ser uma má ideia deixa eu refazer o argumento então para jogar a pergunta para o Maílson vamos ver pergunta agora bem sacana Maílson quanto tempo tem o próximo mandatário para atacar a questão do gasto público e fiscal quando é que a bomba explode olha isso depende não precisa fazer todas as reformas num dia nem no ano você precisa ter sinais por exemplo qualquer analista sabe que a reforma da previdência não vai resolver o problema fiscal no primeiro ano mas ela sinaliza que num período de 3 a 4 anos você estabiliza a relação entre a dívida e o PIB e começa a declinar então os mercados os empreendedores vivem de sinais de perspectiva de sinalização que permita ele assumir risco então eu diria que o grande teste do próximo presidente vai ser ter uma estratégia política crível funcional para fazer a reforma da previdência porque vai ser uma batalha não apenas política mas de comunicação Maílson você acha que ele vai pedalar em janeiro fevereiro ou março porque o teste de gastos que é um feito político considerável do governo que está deixando é tido por economistas do seu da sua estatura gente séria como inexequível simplesmente porque o orçamento é de tal forma condicionado e ele vai pegar dos 27 governos estaduais primeiro dia de reunião com os governadores dos 27 23 quebrados aí ele vai falar de reforma tributária e vai dizer para os governadores o seguinte ô meu você vai arrecadar menos porque eu preciso fazer uma reforma tributária como é que ele sai dessa olha eu acho que nenhum analista nenhum avaliador de risco inclui nos seus cenários uma solução fiscal no primeiro ano ele inclui uma reforma da previdência que sinaliza uma trajetória de dois, três anos começa a cair o déficit primário e essa relação estabiliza e começa a cair esse vai ser o grande porque William qualquer analista para usar novamente a expressão qualquer avaliador de risco sabe que o Brasil está caminhando alguém usou a imagem é uma locomotiva caminhando por uma parede você tem que desviar essa locomotiva e o desvio da locomotiva pressupõe algumas reformas difíceis a primeira dela a da previdência e aí por que que hoje o tesouro nacional continua vendendo seus papéis porque as pessoas estão acreditando que isso vai acontecer as pessoas compraram essa ideia que é mais ou menos a ideia do do Zé ou seja concordo com ele no diagnóstico o diagnóstico está perfeito e quando uma sociedade alguém já falou isso tem um diagnóstico andou metade do caminho nós já temos o diagnóstico o desafio é a capacidade de articulação de liderança de encanto do presidente para começar porque a esquerda ganhou a batalha contra a reforma da previdência porque ela conseguiu vender a ideia de que era contra os pobres que as pessoas iam morrer antes de se aposentar que era a favor de banco então você tem a esquerda toda armada para botar seu time em campo de novo e falar contra a reforma da previdência o presidente tem que ter uma estratégia para desfazer essa coisa intelectualmente desonesta que a esquerda usou para barrar a previdência é nisso que eu acho que está o desafio mas se ele começar com a reforma da previdência não precisa em dois três meses não se ele fizer começar a ficar claro que vai os mercados se acalmam rapidamente ficam otimistas e vão continuar a comprar o papel do tesouro talvez até com juros mais baratos não é só a esquerda mas as corporações as corporações foram muito a esquerda fez um discurso desonesto mas efetivamente no congresso para parar a reforma da previdência foram as corporações que tem os privilégios ele se arriscou a fazer uma coisa não sei se vocês perceberam o que ele fez ele fez um forecasting é uma das coisas mais arriscadas que existem não eu admiro isso porque você está colocando a sua reputação na reta você está dizendo o seguinte se eu tenho alguém que me dá uma direção isto sinaliza para os mercados uma conduta a partir daí as perspectivas melhoram agora sou eu que estou adjetivando você foi muito mais sofisticado do que eu fiz transformei isso em uma manchete brutal então nesse sentido mas nesse sentido o que você está dizendo é importante é relevante você diz o seguinte não é necessário atacar a questão fiscal portanto a questão do gasto público de uma vez imediatamente o que fornece perspectivas de que o país destrave gere prosperidade emprego renda e comece a andar no sentido da locomotiva não contra a parede mas a favor de criação de prosperidade é o sinal correto isso foi esse seu argumento isso é um forecasting se houver esse sinal correto teremos perspectivas econômicas melhores você se associa esse raciocínio só para concluir existem duas situações que o empreendedor leva em conta para decidir a incerteza é o escuro e o risco ele pode calcular está certo então uma reforma da previdência permite um cálculo adequado do risco fiscal ou seja a perspectiva é de solução é um raciocínio interessante eu concordo com o Zé e com o Maílson de que a gente tem um diagnóstico que a sociedade está muito mais consensual em torno das reformas necessárias mas você falou uma coisa muito interessante o Zé também que está deixado de lado agora é que toda a crise que o país está passando agora está sendo imputada ao Temer e não quem gerou a crise quem gerou a crise foi o PT o Lula a Dilma sua herança e tal tanto o PT fora dos debates seja porque o candidato está preso seja porque o vice não pode ir até quando se eu não sei o PT está fora do debate entre os candidatos o assessor econômico não é confrontado com o que ele deixou de herança então o meu medo é que tem ainda uma grande par da população que dizia assim mas eu era feliz mas eu quero de volta e essa população não entende que para ter esse gasto de volta é lá do governo mas agora a gente chegou num limite de expansão que só resolve através de inflação o conflito distributivo que a gente tem hoje aqui é a gente vai resolver através de inflação porque a dívida vai chegar a um ponto que não dá mais para crescer então assim eu acho que que ponto é esse na opinião de economia essa que é a questão que a gente eu acho que se nós tivermos um candidato intervencionista porque assim a onda liberal era muito bonita todo mundo entrou na onda liberal como consequência do desastre do governo Dilma só que na hora que você chega no debate o pessoal não é liberal não tem ninguém liberal ali até o fim nos costumes na economia uns são na economia outros nos costumes mas na junta quando chega na hora de confrontar o eleitor eles acabam entrando com um pouquinho de intervencionismo populismo e isso é que está me deixando mais apreensivo porque eu acho que eu estava muito otimista três meses atrás por conta desses elementos do diagnóstico e quando a gente vai ver o detalhamento das propostas e ainda a liderança nas pesquisas de uma interrogação com um discurso que é o atraso e o Haddad para se legitimar dentro do PT está fazendo um discurso tipo o PSTU nem PT não é porque ele sabe que não pode taxar louco de branco eu acho que qualquer pessoa que faz conta taxa disso mas está fazendo um discurso para se legitimar internamente e isso vai acirrando então meu relativo eu estou assim apreensiva porque eu acho que ainda temos um risco da volta de intervencionismo e populismo grande no Brasil no sentido que pelo menos alguns candidatos estão fazendo promessas que são inexequíveis já que você percebe que é basicamente a mesma pergunta ela tem razão de estar apreensiva? olha tem quer dizer tem eu estou menos preocupado quer dizer claro todo mundo tem eu também me preocupo a gente está vivendo um cenário de uma tal incerteza que a gente está se preocupando acho que o Maílson começou o discurso dele dizendo que a gente está vivendo desde a redemocratização a eleição mais incerta que a gente tem eu acho que assim com uma chance maior da gente ir em direção ao diagnóstico consciência mas com risco para o outro lado eu queria retomar o ponto do Maílson que você tentou seguir que é o seguinte eu concordo plenamente com isso eu sou um agente de mercado e convivo com esses sinais que a economia emite e que os agentes emitem constantemente com a reação do mercado e queria fazer um ponto adicional para a gente ver a oportunidade que tem na nossa frente o Brasil ganhou tem uma atratividade estrutural para investidores ao longo do mundo inacreditável e eu acho que a maior evidência disso é você ver o nível de investimento estrangeiro direto nos últimos cinco seis anos recorde agora coincide com o pior momento da economia brasileira então como é que você explica isso quer dizer como é que você explica porque todo investidor de longo prazo e aí vamos fazer a distinção entre o investidor de longo prazo que está entrando aqui olhando para o Brasil para os próximos 50 anos e para aquele investidor de mercados que entra e sai a qualquer momento esse de longo prazo quando deparado com a decisão quando foi deparado com a decisão invisto ou não no Brasil neste momento investiu e aí porque aquele cavalo a CPFL só vai à venda uma vez se você não investir naquele momento a Eletropaulo você não compra hoje ou amanhã etc você ela vai estar disponível naquele momento e por aí vai e o que a gente tem visto nos últimos anos é que quando deparado com essa oportunidade de entrar ou não não obstante todo o caos pelo qual esse país passava a gente viu o investidor de longo prazo tomando a decisão de entrar ele elegantemente diplomaticamente jogou a nossa discussão janela para fora de pernas para o ar não mas foi bem feito da sua parte eu estou elogiando eu estou dizendo o seguinte quando nós entramos num ponto da conversa na qual o risco político sobrepõe-se à perspectiva de melhor ou não da economia que era basicamente essa última rodada era esta em que medida o risco político a torna mais apreensível ou não você basicamente nos diz o seguinte olhem só que mesmo em períodos de grande turbulência política aquilo nas suas palavras que é estrutural a respeito do Brasil prevalece na visão de quem está de fora o que sugere uma boa pergunta para vocês analisarem agora que é do cenário internacional só mesmo no Brasil que tem essa mania de achar que é uma ilha de costas para o mar é que a gente acha que o que acontece lá fora não impacta e diretamente no que está acontecendo aqui inclusive na eleição independente a vontade você vai concluir eu já forneço a próxima pergunta se você já quiser começar a responder também se nós consideramos o risco político de um lado as questões estruturais do país de longo prazo que você as ressaltou na sua última intervenção e as mudanças no cenário internacional você chega a que raciocínio olha eu acho o seguinte quer dizer o ponto que eu fiz é para mostrar que nós partimos de um ponto de partida muito bom que é essa atratividade estrutural que veja não dura para sempre não dura para sempre nós temos ela ela resistiu a última enorme crise pela qual a gente passou porque todo mundo aposta em renovação em que o Brasil que as coisas vão se resolver e que a gente vai voltar a direção certa essa é a aposta se a gente continuar na direção errada por muito tempo até essa turma que acredita na gente volta atrás mas a gente parte de um momento bom ao mesmo tempo eu continuo vendo o mundo com um excesso de liquidez e uma não vejo uma subida de taxa de juros iminente taxa de juros de longo prazo que o que a gente está vendo nos Estados Unidos é a curva ficando mais flat para usar um termo inglês mais achatada mais achatada perfeito mas enfim os juros na Europa continuam baixos então essa liquidez nós temos uma capacidade de atrair capital aqui ainda imensa e se nós tomarmos partido disso com os sinais certos com a direção certa etc olha o que pode entrar de dinheiro aqui para financiar investimento que nós precisamos em infraestrutura etc principalmente é enorme teste prático meu herói da história contemporânea das últimas semanas é aquele coreano japonês que tem 100 bilhões de dólares para investir em startups empresas novas e ele tirou o Brasil da lista dele ele está fazendo um erro olha eu diria que ele está fazendo uma análise do risco ele está se preservando para ele não abandonou a ideia eu acho que ele está esperando que vai acontecer porque ele sabe que aqui tem futuro porque se você olhar no ponto de vista estrutural do que falou o Zé aí o Brasil tem uma base uma plataforma de instituições de controle fortes um sistema financeiro sólido sofisticado um negócio espetacular está certo enormes oportunidades é bom lembrar que até recentemente o Brasil era a sétima economia do mundo veio um vendaval Dilma aí a gente explicou para o nono está certo mas nós pudemos voltar para o oitavo para o sétimo e começamos a desafiar o Reino Unido nós chegamos a desafiar o Reino Unido para ocuparmos o lugar deles na sexta economia do mundo agora se saímos errado aí essa plataforma se deteriora e você mencionou além do risco político nós temos realmente um risco do mundo o risco geopolítico o risco nós temos um presidente americano fazendo coisas que os pais fundadores da nação americana estão tremendo no túmulo contra o livre comércio uma guerra comercial contra a China tudo isso coloca e bate no Brasil de que jeito bate no Brasil porque uma guerra comercial faz o comércio mundial como um todo cair e se você se lembrar de um dos fatores que levaram à depressão dos anos 30 um deles foi a lei Smith-Holley que gerou um protecionismo vamos dizer excessivo nos Estados Unidos e que houve uma retaliação em todo mundo e o comércio mundial caiu 30% em dois ou três anos isso foi um dos fatores que puxaram para baixo a economia mundial então o Brasil vai perder porque as commodities vão cair de preço porque os mercados vão diminuir de tamanho e tudo isso a gente sofrerá com uma participação menor no comércio e um efeito menor do comércio exterior no crescimento do país Helena o que nós estamos examinando aqui é o impacto do cenário internacional na economia brasileira em geral e na eleição em particular eu acho que os dois já abordaram eu concordo com os dois nesse ponto eu sou otimista feito o Zé Olimpio eu acho que se a gente tiver a sinalização correta tirando o risco de ter um governo desastroso se tiver um governo razoável e tivermos a sinalização correta de algumas reformas de regras jurídicas segurança a gente hoje tem um está no país se você prestar atenção nós estamos sem governo mas nós temos por outro lado uma das melhores equipes econômicas que o Brasil já teve em muitos anos que estão segurando tanto o Guardia no Ministério da Fazenda do Ilan no Banco Central e os Teves no Ministério do Planejamento eles estão segurando esse país e estão continuando as reformas necessárias independentemente da crise política de alguma forma eles conseguiram descolar a total falta de credibilidade do governo Temer da condução da política econômica isso é um mero mérito dessas três comandantes e eu falei então eu acho que para mim tão importante com a reforma da Previdência era um candidato dizer assim vou manter o Ilan o Guardia e o Esteja para a gente já teríamos uma sinalização de que tem uma continuidade e dependendo do candidato dificilmente eles aceitaram é e dependendo do candidato então assim é muito difícil é muito difícil eu me expressar se eu concordo porque eu vejo assim quase que uma opção para cá e outra opção para lá se você tiver uma empresa mais ou menos de um lado eu acho que tudo vai se arrumar de alguma forma os detalhes são complicados por exemplo a reforma da Previdência não pode ir direto para a capitalização tudo tem que passar pelo Congresso Nacional a gente sabe que entra no Congresso Nacional sai de uma forma que você não tem muito controle a menos que você exerça sua credibilidade agora se a gente elege um candidato populista intervencionista de volta ao passado ou mesmo que tenha um discurso de liberalismo no fundo é nacionalista intervencionista a gente está perdendo sim o trem da história então eu estou muito no binário entendeu William por isso que as suas perguntas me deixam sempre muito difícil de responder porque acho que está muito cedo no jogo a campanha começa hoje oficialmente está começando para a gente começar a entender o que vai sair dessa campanha eleitoral curtíssima Zé quando você observa os candidatos em relação a questão da inserção do Brasil na economia internacional há algo que te chama atenção positivamente olha fica difícil fica difícil não veja não quero não acho que está falando abertamente de abertura comercial redução de tarifas fica complicado para mim fazer análise de programas de candidatos na posição que eu por isso que eu não citei nenhum não estou falando eu sei mas de qualquer forma o que eu o que eu acho só é o seguinte Helena falou só tem um otimismo um otimista aqui a minha direita eu falei só tem uma esquerda também porque assim as potencialidades nossas eu gosto de olhar o Brasil como copo meio cheio as potencialidades nossas são inacreditáveis a nossa agricultura ela é globalmente competitiva estando a 2 mil quilômetros dos portos com uma infraestrutura péssima você pode pensar que problema que problema não que oportunidade já imaginou se a infraestrutura for boa nós vamos ser o celeiro do mundo quer dizer nós temos nós temos já somos em grande parte né deixa eu facilitar então é quando vocês partem de um diagnóstico para chegar a uma perspectiva no caso da economia brasileira está bem claro para vocês que vocês consideram como dado o diagnóstico que a questão por exemplo fiscal e dos gastos públicos de uma forma ou de outra tem que ser atacada eu vou usar o mesmo raciocínio lógico e aplicá-lo ao cenário internacional existe na opinião de vocês um diagnóstico razoavelmente estabelecido um que o Brasil é uma economia extraordinariamente fechada dois que ele está perdendo o bonde da história na geração de conhecimento três que ele não tem a menor ideia do que seja produtividade e competitividade quatro que ele está pouco ligando em se digamos associar o mais rápido possível a grandes cadeias produtivas globais você vê esse diagnóstico também presente eu vejo do resto do mundo não aqui total total a partir da revolução trabalhista tecnológica nós estamos com o nível de educação que nós temos produtividade você vê o Gustavo Franco escreveu um belo artigo nesse fim de semana analisando o isolacionismo brasileiro e ele mostra o seguinte o grau de abertura da economia brasileira de hoje é a mesma de 1960 em 1960 a Coreia era a metade da abertura do Brasil hoje a Coreia é 3, 4 vezes a abertura do Brasil o que aconteceu a Coreia tinha um ainda per capita que era um terço da brasileira hoje tem um ainda per capita é quase o triplo da brasileira ou seja é que está medido por fluxo de comércio certo? fluxo de comércio ok a crítica que se faz a quem mede por fluxo de comércio é que não pega a verdadeira natureza do crescimento de produtividade necessário não mas a abertura é fundamental para a produtividade porque ela submete a empresa a uma pressão competitiva e é a competição que faz a empresa buscar inovação eu concordo contigo a pergunta é você vê isto como uma discussão corrente na campanha política não a abertura comercial sim mas olha nunca se discutiu tanto produtividade educação privatização quer dizer privatização imagina quem havia de imaginar que esse ano não aconteceu mas que o governo ia propor a privatização da Eletrobras isso aqui entendeu só isso só isso já está sendo discutido sem contar também aí todo mundo discutir eu acho que a gente fez um avanço gigantesco no debate das principais questões do país e acho que a partir então você por exemplo outro dia tivemos no banco o privilégio de ouvir a apresentação do Ricardo Paz de Barros sobre educação brilhante brilhante e isso se dissemina e isso então eu acho que assim nós temos assim uma condição inicial de debate conscientização dos problemas etc que vão nos ajudar a endereçá-los então acho que volta um pouco para o meu ponto inicial do conjunto de diagnósticos entendeu e nesse sentido acho que a gente fez um grande progresso eu acho que a abertura comercial está na pauta de vários candidatos inclusive a discussão do polo de comércio para países desenvolvidos uma discussão que acaba com o exilacionismo e o Brasil olhando para a América Latina o Maílson tem toda a razão acho que o maior o período de maior aumento de produtividade foi exatamente entre 91 e 95 que quando fizemos uma abertura bastante rápida eu vejo isso bastante endereçado pelos candidatos assim é quase como você dissesse assim abertura comercial reforma do Estado privatização tributária e reforma da Previdência quase que em determinado espectro de candidatos um certo consenso eu volto a dizer que o diabo mora nos detalhes óbvio que isso vai ter que ser refinado mas só o fato de estar na mesa sendo debatido e eu acho que isso tem um avanço que foi um pouco mérito eu não posso dizer do governo Temer que eu acho que o governo já não existe mas a equipe econômica ter mantido esse debate por exemplo as reformas microeconômicas que o Zé Olimpo citou foram mantidas e vencidos muitas corporações a questão dos cartórios cadastro positivo então acho que já existe na sociedade essa discussão ampla dos interesses privilegiados dos interesses localizados e que isso está sendo demonstrado nas eleições eu acho que o Brasil está pronto para dar uma disparada você tem estrutura você tem ideias muitas delas disseminadas você discute coisas que não discutia há 20 30 anos atrás se o problema é quem nós vamos escolher para pegar todo esse ambiente e transformar em ações de governo fustigar o empresariado para assumir riscos então e isso que me preocupa porque eu vejo gente falando aí dizendo que é liberal e não conhece como é que funciona o sistema político brasileiro não agora nós vamos acabou tomar lá da cá nós vamos discutir em termos de princípios programas ideias isso é absolutamente ingênuo claro que você não pode apoiar o uso indevido desse tomar lá da cá mas eu tenho uma metáfora que eu uso suponha que elege um tal um candidato aí que se diz liberal e que agora vai ser tudo na base dos princípios dos programas aí senta lá aquele deputado do centrão porque ele vai aderir na mesma hora ele adere na mesma hora mas assim presidente eu vim aqui para hipotecar a minha solidariedade ao seu governo estamos com o senhor vamos defendê-lo vamos aprovar as nossas propostas que agora são nossas não só são suas o velho hipotecar é quem nos é outro isso é presidente eu não vim aqui hipotecar eu vim vender o meu apoio ao senhor aí vem a segunda parte aí vem a segunda parte mas presidente aproveitando que eu estou aqui com o senhor a minha mulher tem um sobrinho um economista de primeira e ele o sonho dele é ser diretor do Banco Central e eu gostaria de contar com o seu apoio deputado o senhor está enganado agora são princípios ideias não é programas aí ele dirá méritos méritos então dane-se ele usará outra palavra está certo mas dane-se e vou votar contra o senhor pronto então você não pode ir para a ingenuidade de ir para sentar naquela cadeira e pensar que é isso porque como parafraseando ou repetindo ou dizendo uma frase do Antônio do Carlos Jobim o Brasil não é para principiantes você não pode botar lá na presidência da república alguém que nunca foi nem síndico de prédio eu gosto mais da frase do Antônio Villela o barro é esse com o que teremos que fazer Helena com o que a gente volta para o início da discussão nós demos uma bela passeada por uma série de aspectos nós mencionamos várias das questões cruciais inclusive o cenário internacional como é que a mentalidade das pessoas se articula ou não em função das escolhas políticas e o Maílson nos traz de volta com os pés para as eleições daqui 41 dias o primeiro turno depois de tudo que você ouviu você está menos apreensiva não é? não eu já disse para você que eu tenho esse cenário para mim que está muito complicado que é um cenário de extremos ou vai dar certo ou vai dar muito errado entendeu? mas eu concordo com o Zé Olímpio e o Maílson nesse sentido que o Brasil tem potencialidades incríveis a minha angústia vem se a gente for jogá-las fora de novo entendeu? você por exemplo você pega a reforma do Estado privatização olha as oportunidades que se abrem nós temos Petrobras e suas subsidiárias Eletrobras Banco do Brasil Caixa Econômica Carteira do BNDES saneamento e a parte de concessão está avançando está avançando muitas dificuldades junto ao Tribunal de Contas foi avançando agora não adianta eu ficar otimista nesse momento da pesquisa porque no momento da pesquisa o líder da pesquisa é um não candidato e o seu avatar como diz o Demetrio Maioli faz um discurso pior do que da sua potencial vice Manuela Dava quer dizer ele é mais radical que é Manuela Dava então assim para poder se legitimar então assim ou a gente vai aceitar que vai haver um estelionato eleitoral ou você pode acreditar que você acha que há chance de uma segunda carta aos brasileiros nessa altura do campeonato não sei acho que não dá mais então assim o meu a minha apreensão vem por estar muito cedo no jogo apesar de só faltar 41 dias para a gente poder se posicionar agora existe um espectro outro de candidatos que me deixa bastante otimista mas tem um candidato um ou dois candidatos ou três que me deixam muito apreensivo três o número é três três você não vai querer que eu diga os candidatos não isso não não aí é uma tremenda sacanagem até lá eu não vou não isso é sacanagem porque vão perguntar para mim também então você sabe que o Livres mas todo mundo aqui sabe quem é eu não pergunto porque eu te dou o direito de perguntar para mim não o Livres é super partidário a gente tem no nosso conselho acadêmico assessores da Marina e assessores do Alckmin então a gente não tem essa posição agora tem três candidatos eu não tenho por que não dizer Ciro Gomes de Bolsonaro e Lula que são para deixar qualquer um apreensivo é por vários motivos Zé deixa eu voltar para a tua questão das coisas estruturais quer dizer quando a gente está como estamos confrontados com uma decisão desse digamos desse alcance eu sou um pouco menos digamos radical nessa caracterização de quanto que esta decisão agora a não ser que seja evidentemente o posse do Lula eu acho que é o desastre programado vamos para a anomia tirando isso eu não sei se essa eleição decide tanto assim mas é uma opinião muito pessoal minha o que interessa aqui o que eu gostaria de ver o que vocês veem e já que vocês se referiram a coisas estruturais uma delas essencial é tentar entender como a gente viu e eu volto a esse exemplo que é talvez uma das janelas mais interessantes para a gente olhar a cabeça do brasileiro foi o que aconteceu na greve dos caminhoneiros e a ideia de que o eleitorado cria uma demanda por quem chuta o pau da barraca na minha opinião pessoal a única coisa que se consegue chutando o pau da barraca é fazer ela cair na cabeça da gente mas a greve dos caminhoneiros deixou claro que há uma enorme disposição nesta direção e cria um campo fértil para quem diz amigo vote em mim porque eu vou chutar o pau da barraca garantido e isso é fácil para caramba chutar o pau da barraca com o que eu quero trazer agora a pergunta para um nível um pouco mais de vocabulário um pouco mais sofisticado você detecta no debate político brasileiro hoje ao menos a noção da percepção do que nos levou ao desastre ou pelo fato eventualmente não sei qual é a sua manifestação de você não perceber no público a ideia do que nos levou aonde chegamos isso corta um pouco a sua ideia do estrutural sendo positivo e estando dado olha eu acho que eu volto ao ponto da Helena que infelizmente eu não vi ainda nesse debate todo uma discussão em cima da situação que nós passamos de 2014 a 2016 quer dizer pior a recessão e mesmo 17 que o crescimento do ano passado também foi pif e consequência daquele período então é um pouco como aquele período horroroso pelo qual passamos virou órfão aquilo ali não tem até hoje não tem responsável virou órfão não é de ninguém está certo pior ainda estão querendo imputar ao atual que virou o presidente mais impopular da história do país embora o governo dele tenha feito um trabalho extraordinário eu acho que em tentar outro dia estávamos discutindo o seguinte onde estaríamos onde estaríamos se tivéssemos seguido naquele rumo hoje então assim eu acho que não tem esse debate acho que aquele período está órfão eu volto ao ponto que tenho falado nós temos um desafio enorme de comunicação e eu tenho um viés otimista só não fiquei mais deprimido com a guerra dos caminhoneiros porque eu associei a reação popular a falta de popularidade do atual governo então acho que também teve um aspecto infelizmente qualquer coisa que o governo fizesse nesse momento é visto negativamente mas mas eu acho que aquilo denotou uma digamos uma cultura um pensamento que precisa ser trabalhado que precisa ser trabalhado está mudando essa mentalidade Manilson ora eu acho que nós brasileiros ainda não incorporamos definitivamente o mais amplamente a ideia de lucro nós ainda achamos lucro uma coisa desonrosa pecaminosa entender para que serve o lucro isso aconteceu na Inglaterra do século XVII XVIII nos três séculos depois a gente não incorporou definitivamente aqui então eu acho que existe esse preconceito contra o lucro que é ruim segundo lugar a experiência não apenas brasileira mas de outros países especialmente aqui na América Latina mostra que o ambiente para o populista de direito de esquerda ele fica mais fértil em crise econômica no desemprego na desesperança e no desemprego e na desesperança o homem comum ele não tem a sofisticação para entender porque está acontecendo aquilo com ele com a família dele com os amigos e ele tende a ser o alvo da pregação populista me apoia que eu vou resolver todos esses problemas que é mais ou menos o que tem alguns candidatos dizendo aí eu vou resolver todos os problemas o déficit público vai desaparecer um ano tem gente dizendo isso então uma parte da opinião pública se torna vítima da pregação populista que explora a sua fragilidade a sua revolta a sua indignação e no caso brasileiro com a corrupção com a incompetência com o desemprego com a falta de perspectiva esse é o risco que a gente corre no ambiente de recessão como a gente vive hoje Helena você é a menina da roda você encerra nossa cabeça está mudando eu acho que não se estivesse mudando não tinha uma pessoa que é um partido que destruiu a economia brasileira que jogou 14 milhões de desemprego que levou os déficits públicos onde está a relação dívida de dívida com 30% das intenções de voto então acho que não mudou e essa é a nossa tarefa mostrar onde está a origem da crise essa é a questão pessoal deu 5 horas eu não tenho aquele aparelhinho vocês sabem portanto ninguém me avisou mas eu estou acabando aqui o tempo queria antes antes das palavras finais dizer o meu orgulho de segurar o microfone da Jovem Pan sobretudo pelos grandes amigos com quem tanto aprendi na minha carreira profissional agradecer aos participantes e a vocês pela atenção muito obrigado 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 Obrigado